Tu já não queres pensar, eu já não quero pensar Nunca te veste a passar, e nunca te vou passar Tenho a hora de esquecer, segue o meu exemplo Eu deixei o envelho, vou viver o amor Eu deixei o envelho, vou viver o amor Eu deixei o envelho, vou viver o amor Na pena partida e num rostel em pedro, encordado pra mim, chequei frio Eu deixei o envelho, vou viver o amor 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 Eu deixei as t-shirts numa estendal, vou deixar de ser correto Eu deixei o envelho, vou viver o amor 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 Tchau, tchau.